A reforma e as aulas de educação física, a gente selecionou os referenciais estudados ao longo desse primeiro semestre, né, então a gente começou pelo texto da Catini, o empreendedorismo, privatização e o trabalho sujo da educação, em que ela traz mais a ideia da reforma como uma estratégia empresarial mesmo, e o quanto a escola é vista, né, a partir de determinados grupos, como um local para a formação, para o mundo do trabalho, e, né, ela traz aquela história que a gente conhece, né, do processo educativo enquanto um processo de exclusão também, juntamente com esse texto a gente viu um, acho que é um curta-metragem, não é um documentário, porque é bem curtinho mesmo, Diários da Ocupação, né, que foi feito a partir da visão dos estudantes mesmo, né, assim como era o título do nosso grupo aqui, o que os alunos acharam, o que eles vivenciaram das ocupações lá em 2015, né, das escolas, depois a gente passou para esse texto de Ramos e outros autores, que é muito interessante esse texto, porque eles fazem uma análise documental de algumas mudanças no ensino médio, mas assim como o curta-metragem, eles fizeram entrevistas com estudantes que participaram ativamente das ocupações das escolas em 2015, e aí essas entrevistas, né, o texto é de 2023, elas foram feitas anos após as ocupações das escolas e como os estudantes enxergam hoje, hoje que alguns já estão formados na faculdade, alguns já estão no mercado de trabalho, como eles enxergam hoje aquilo que eles vivenciaram lá atrás. E o último texto, né, que foi discutido foi da Valentina, da Valentina Chique, por quê? Porque ela faz parte desse grupo do texto na tela, né, e aí ela vai falar também sobre a visão dos alunos, só que é um período um pouco antes dessa última reforma do ensino médio e, né, a relação deles no Instituto Federal de São Paulo, que é o local onde ela tem a aproximação. E aí, né, assim, a primeira conversa que a gente teve sobre o texto da Catine, que falava principalmente sobre a questão do empreendedorismo, né, dessa sociedade que vai tentar formar aí um empresário de si, um sujeito que precisa ser protagonista, mas ao mesmo tempo ele não tem um respaldo e aí ele precisa se destacar, né, por isso o trabalho sujo da educação, quanto a educação ela corrobora com esse tipo de processo de formação de sujeito, né, e aí esse slide, né, foram as provocações que foram feitas no dia do encontro, e aí a gente discutiu muito sobre como um signo está em disputa, né, então quais significados são atribuídos a jovem, a juventudes, a esse protagonismo juvenil, né, que está aí nos documentos oficiais, que está aí no currículo, mas que ao mesmo tempo, né, não tem um significado só, e o quanto isso está aí mobilizando os estudantes que estão no meio dessas disputas, né, dessas lutas. E a segunda questão foi justamente esse empreendedorismo periférico juvenil sobre os alunos que precisam, então, aí se gerir enquanto empresas e fazer o melhor e fazer cada vez mais e serem eficientes e ao mesmo tempo serem empresários para, né, conseguirem aí sair, então, desse ponto eles se encontram de que o necessário para eles é isso, serem empreendedores de si, porque a sociedade, no momento, ela precisa disso, de trabalhos que não têm tanto respaldo legal, mas trabalhos que são flexibilizados, que têm horários flexíveis, que as pessoas podem aí trabalhar dia sim, dia não, e ao mesmo tempo, né, sem a condição necessária de um trabalho adequado. E os conceitos trabalhados durante esse texto foi conceito de educação, né, enquanto um local de conflitos sociais e também nessa questão da precarização do trabalho, o currículo paulista enquanto o currículo flexível, mas que ao mesmo tempo vem a cargo e está em consonância com essa sociedade empreendedora, principalmente pela questão das competências. Depois, né, o interesse privado na educação, nas classes populares, eu diria não só nas classes populares, mas, né, essa questão da privatização ou das empresas na educação, né, a educação é mais um negócio do que qualquer outra coisa, né, é outro negócio. E aí o empreendedorismo periférico juvenil, né, é a questão de protagonizar, né, o aluno ser o protagonista de si mesmo, é uma estratégia, assim, de condução das condutas e aí modos de governar os estudantes nesse processo, né. Aí, Camila, se você achar que está voltando coisa, você vai me ajudando aí, tá? Tá bom? Tá ótimo, Banda. Depois, o próximo texto, juntamente com aquele texto da Catine, a gente viu o curta-metragem, e aí o próximo texto que a gente trabalhou foi do Ramos e outros autores, que falava, né, das experiências e percepções dos estudantes a partir das ocupações feitas nas escolas em 2015. E aí essa discussão que a gente fez se concentrou muito com o currículo cultural, né, a gente tentou fazer o link, a proposta já foi essa, né, logo que a gente entrou no grupo, para esse texto, de como que a gente via o currículo cultural da educação física em ação com aquilo que foi observado no texto. Então, nas entrevistas, eles separaram em quatro tópicos, né, as análises das entrevistas, e aí em educação como eficiência e desempenho, os alunos narravam, então, a questão de eles terem que apresentar resultados, serem eficientes, a questão das avaliações externas. Eles também apresentaram críticas, né, porque as entrevistas foram recentes, mas eles falavam que naquela época, ah, tinha cadeira para todo mundo? Tinha, mas a infraestrutura da escola não era boa. Tinham cadeira? Sim, mas não tinha espaço para mais cadeira também, então isso dificultava o processo de ensino e aprendizagem, e aí eles têm um olhar crítico, que eles já tinham lá naquela época, mas é muito interessante ver como eles mudaram nesse processo, né, nesse período, entre o momento das ocupações e hoje. Na questão de educação instrumental e individualista, eles narram o foco no resultado, a questão de realizar exercícios, não só isso, também a competitividade. Então, a partir das avaliações, eles, né, eram afeitos à competitividade, eram afeitos a serem individualistas, né? Então, acho que essas críticas, eles já tinham lá atrás, eles não, que eles continuam vendo isso na educação, né, agora. E o conflito, né, nesses dois pontos de análise, ele era visto como algo a ser apagado, né? O conflito era um problema. E já nesses dois outros pontos, de formação, pluralidade, experiência coletiva e democrática, eles entendem, né, a partir do olhar crítico que eles têm sobre aquilo, que o, sobre o processo de ocupação e também sobre a educação, que o conflito, na verdade, ele é um espaço de construção coletiva, né? Que ele não deve ser apagado, mas o conflito, ele promove outras coisas. E aí, na formação e pluralidade, eles narram como que as ocupações auxiliaram eles a terem um sentimento de pertencimento, a terem um gesto de amizade, o quanto foi importante o apoio da comunidade para eles continuarem as ocupações na época. E a experiência coletiva e democrática, a gente, né, relacionou justamente com o currículo cultural e até com aquilo que a gente faz aqui nesse espaço, né, que é uma construção coletiva. E eles julgaram, né, que definitivamente, para os alunos naquela época, o que eles viram de construção coletiva e democrática, além daquilo que eles vivenciaram na sala de aula, foi realmente a ocupação, né? Então, a ocupação foi um momento democrático em que eles tomavam decisões de uma outra maneira, em que eles tiveram que se organizar, em que eles tiveram que criar laços, afetos. E essa experiência coletiva, né, para eles foi muito significativa. E aí, então, a gente conversou sobre despolitização da ação política, sobre essa perspectiva vocacionalista do currículo, né, atual que a gente está estudando, sobre a questão da subjetivação política e auto-organização e horizontalidade, né, sobre as disciplinas não terem uma hierarquia e como o currículo cultural da educação física, ele pode ou ele potencializa, então, uma experiência coletiva e democrática dentro da sala de aula. E aí, outro conceito, né, do texto era que uma resistência passiva é quando a gente contorna, né, então vem um documento legal, exemplo, e a gente faz um contorno, a gente vê o que dá para fazer ali, né, a gente chamou de escapes. E ativa seria, de fato, né, quando a gente não aceita de forma nenhuma aquilo, e aí a gente vai lutar e vai resistir, que foi o caso da ocupação, né. E aí a gente conversou o quanto, né, o currículo cultural, ele pode potencializar ou possibilitar essas resistências ao longo, né, da escolarização. E aí, em seguida, né, no encontro seguido, a gente lê o texto da Valentina, né, e aí nesse texto, como a Bárbara falou, né, ele vai trazer justamente a visão dos estudantes, né, o que eles pensam sobre o ensino médio, os estudantes dos institutos, dos institutos federais de Bragança, né, então, como vem chegar o ensino médio, o ensino médio integrado ao ensino técnico, como vem chegar as aulas de educação física, e aí, no geral, o que a gente, né, o que o texto traz, a gente também foi discutindo, são as motivações dos estudantes, né, com relação ao Instituto Federal, né, ver a qualidade do ensino, e principalmente no aspecto, não apenas da formação do ensino técnico, mas principalmente também dessa formação geral. Então, é algo que atrai muito os estudantes, né, dentro dessa pesquisa aí. E um aspecto positivo com relação, né, ao Instituto Federal que vai incentivar aí o ensino, a pesquisa, a extensão, eles compreendem, né, essa reforma, né, do ensino médio, vem, apesar de não conhecer, de não ter uma profundidade com relação à reforma, mas aqueles que tiveram contato, enfim, ou souberam de alguma forma, apontam a preocupação com relação às mudanças, principalmente pensando no ensino público no geral, assim, né, das experiências anteriores, fundamental e tal. Então, vê com certa preocupação, né, essas reformas, a reforma, né, e a compreensão sobre as aulas de educação física, que vai se pautar muito aí, que ela identificou, né, muito numa concepção esportivista, né, voltada para a saúde. Então, a gente, assim, a partir desse texto também, né, a ideia foi até, eu lembro que a gente comentou de trazer o Ivan, né, que comentou de ler esse texto, o sentido até da gente se inspirar, às vezes até em aspectos metodológicos e tal, mas a discussão ficou, ficou voltada sobre esses dados aí da pesquisa, do artigo, né. E aí, conversando com o grupo, e a partir da reunião passada, que a gente juntou junto com o GT, o docente, né, então, as meninas provocaram bastante, né, fizeram várias provocações interessantes, e, então, um ponto que levou a pensar, é talvez sobre a necessidade de aprofundar sobre a concepção de juventude, porque foi algo que a gente não, não tratou, não se aprofundou, não tratou. Nós conversamos muito sobre a reforma, né, sobre, trouxemos, né, teve momentos de discutir as aulas de educação física, como a visão de educação com relação, né, ao protagonismo juvenil, mas nós não discutimos, não entramos nessa noção de que jovem a gente tem pensado, tratado, né. Então, qual que é a concepção de juventude, qual a concepção de jovem, no sentido mesmo até de auxiliar e o quanto essa visão tem influenciado, na construção aí do currículo cultural, né. Então, ajudar os professores a olhar também o quanto que tem influenciado ou não. Então, a gente pensou, às vezes, nas possibilidades de aprofundamento sobre a concepção de juventude. E aí, entre a proposta de união de grupos, né, como a Bárbara colocou, o nosso grupo teve algumas mudanças nesse percorrer, né, então, em algumas situações, tinha apenas uma pessoa do grupo, em outras, né, duas, e a gente foi, dentro do possível, tentando discutir também via, né, grupo, rede social, WhatsApp, mas a gente pensou, então, às vezes, nessa possibilidade de unir com os outros grupos, até também para aproximar dos professores e ajudar a pensar em instrumentos, em aspectos metodológicos, né. Então, a partir daí, também, o maior contato com os professores, pensar, por exemplo, às vezes, num questionário, né, para ver aí a... se aproximar, né, do perfil dos jovens, dos estudantes, pensar, às vezes, numa observação. Então, até aí, a gente não chegou, né, né, Bárbara? A gente não tratou, a gente ficou num momento mais inicial, e não teve maiores aproximações com relação aos objetivos, e a pesquisa em si. Então, ficou mais nas discussões e nesse estudo inicial, assim. Então, por isso que a proposta de, talvez, união dos grupos e, a partir daí, pensar em procedimentos metodológicos, enfim, para ajudar aí nessa escuta dos estudantes, né, nessa construção do currículo que vai dialogar, enfim, né, com eles. É isso. É isso.